Saúde não quer dizer ter o peso X ou percentual de gordura Y. A saúde quer dizer que a gente se sente bem no nosso corpo, que a gente não tem dores toda hora, que a gente não tem cansaço toda hora, ansiedade toda hora. Então, a saúde é física, mas ela também é mental e ela também é social. Eu me sinto bem onde estou? Muitos estudos mostram que se as pessoas não sentem bem onde elas estão, se elas não têm amigos, se elas não têm suporte, isso afeta a saúde e diminui a longevidade e a qualidade de vida, tanto quanto uma alimentação ruim. Então, não adianta eu ter uma alimentação perfeita e fazer atividade física toda hora se eu estou super mal psicologicamente ou na minha vida social. Então, em relação à saúde física, a gente tem aí um tripé que é super importante, que é a alimentação, a atividade física e o descanso, a qualidade do sono. A gente precisa aprender a relaxar, a reduzir o estresse, afastar os pensamentos negativos ou as situações que são muito negativas na nossa vida, às vezes até as pessoas que são negativas na nossa vida. Para cultivar essa saúde mental, você precisa fazer coisas que te façam bem, que te deem prazer, que te deem calma. Então, pode ser andar na natureza, pode ser estar com a pessoa que você ama, pode ser até comer um alimento que você gosta e não está naquela listinha saudável, mas que te enche de prazer e que contribui para o seu bem-estar mental. Agora, tudo é ligado, né? Por exemplo, quando a gente pratica atividade física, a gente vai produzir uma série de hormônios como dopamina, serotonina, fator neurotrófico cerebral, que também contribuem para o nosso bem-estar mental. Então, atividade física trabalha o corpo, mas também trabalha a mente. Às vezes parece que é tanta coisa para fazer, né? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que meditar, eu tenho que praticar yoga, eu tenho que ir para terapia, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que fazer alguma atividade que eu gosto, eu tenho que andar na praia, eu tenho que ouvir música, e eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que cuidar dos filhos. Então, realmente parece que as 24 horas do dia são insuficientes. Mas comece devagar, e comece a devagar pelo que você pode fazer. Às vezes, nesse momento, mudar a dieta não é o que você pode fazer, mas você pode observar com quem você está andando, se essas pessoas te fazem bem, se você mesmo está se fazendo bem, se o que você fala faz você se sentir bem, se a forma como você age faz você se sentir bem. Então, a gente pode começar por onde dá, e assim que a gente domina aquela área, a gente vai expandindo para áreas maiores, lembrando sempre que a gente precisa de saúde física, mental e social.